Música Ele é poeta, ficcionista, professor de literatura e de língua espanhola. Tem a carreira como escritor marcada particularmente pelo chamado Circuito Alternativo de Literatura da Capital Federal. E baseado nesta experiência, se dedica hoje ao que chama de uma missão maior. Uma campanha de incentivo à literatura procurando o leitor aonde ele está, particularmente nos bares e cafés de Brasília. Eu converso agora com o maranhense Marco Polo Raikel. Música O escritor Marco Polo Raikel, maranhense de São Luís, é conhecido pelo estilo conciso, envolvente e reflexivo de sua prosa. Mas a poesia é o gênero literário mais presente na obra dele. Poemas de amor ao ocaso é o seu livro de estreia. Eu começo agradecendo a presença do Marco Polo aqui na biblioteca do TRT da 10ª Região, Biblioteca Desembarcador Fernando Américo Veiga da Maceno. Vamos falar a respeito de literatura, começando especificamente com um dado pessoal seu, que é o fato que você é natural de São Luís, no Maranhão, que é famoso no meio literário, na nossa história, por ter sido o berço de diversas correntes da nossa literatura. Isso influenciou de alguma forma, não só na sua escolha profissional de trabalhar, de fazer o curso de letras, como também o fato de ser escritor? Acredito que sim. Eu vivo conversando com amigos e a gente vê que tem uma situação muito particular. São Luís, Maranhão em si, berço de várias escolas. E São Luís, por ser uma ilha, normalmente a ilha é meio desgarrado. A pessoa que é de ilha é meio solto. E eu acho que essa particularidade, essa questão regional também, de São Luís ser ali um pouquinho desgrudado do Brasil, ter um olhar diferente sobre todo o país, ajuda. Qual foi a primeira leitura que você se lembra? Olha, eu comecei a ler por conta do meu nome, Marco Polo. O nome desse é famosíssimo na história, né? E aí minha avó, ela me deu toda uma coleção que era conhecida de muita gente da minha geração, chama-se Tesouros da Juventude. E nesse Tesouros da Juventude tinha histórias de Marco Polo, tinha várias histórias. E ali eu fui lendo, fui gostando, depois eu fui pegando novas coleções, né? Vagalume, ainda moleque, eu lia muito, né? A gente não era tão grudado, ni televisão, ni LED, né? Hoje em dia você vê que os jovens, tudo de 15, 17 anos, para você prender a atenção deles é só ligar um LED, né? Da luz, da televisão, do iPad, do telefone, do Walkman, né? Então a gente lia mais, eu acho que a gente lia muito mais por conta disso. É um tema muito recorrente aqui no Iluminuras, é justamente com relação aos impactos da tecnologia do ponto de vista da atividade literária. E parece que a gente vive um momento meio de transição. Há quem tem a saudade do livro físico, eu mesmo gosto muito do livro físico, mas há quem tem uma perspectiva mais otimista, que acha que isso pode, ao longo do tempo, criar novas leituras. O que você pensa disso, justamente com essa perspectiva que você colocou agora? Cadu, eu acho que assim, a gente não pode pensar em avanço só da tecnologia. A tecnologia avançou, mas a leitura também avançou. Então, quando a gente fala de hiperlinks, são conceitos que surgiram depois da década de 90, de 2000. Hipertexto, janela, então tudo isso surge dentro do universo da tecnologia, mas que também vai conseguindo seu espaço dentro das outras áreas, vai alcançando seus avanços dentro das outras áreas. No caso da literatura, eu acho muito legal que a gente pense realmente num futuro sem ter que destruir árvore para fazer papel, sem essas coisas, que o livro seja realmente digital. Eu acho super favorável. Mas não podemos esquecer que o livro em si ainda tem uma sobrevida de mais de 200, 500 anos. Porque no Brasil, por exemplo, especificamente falando, em que campanhas apontam que 78% dos livros estão concentrados na mão de 16% da população. O pobre não tem acesso a livro, não pode ler. As pessoas mesmo, você vê em casa, se você está estudando, pai, mãe, todo mundo é capaz de fazer silêncio para o pai assistir o jogo de futebol, mas ninguém da casa é capaz de fazer silêncio para o filho estudar. Não respeita, não considera. Eu me lembro de um exemplo do meu primeiro casamento, em que uma vez eu peguei a moça que trabalhava com a gente falando desse jeito para a minha ex-mulher. Dona Gisele, esse seu marido, ele é muito louco. Ele parece uma mocinha, uma adolescente. Fica o dia todinho em casa lendo, deitado na rede, lendo livro, romances. E aí foi preciso eu me levantar e ir lá e falar para ela, ó, eu sou escritor, a leitura aqui não é de uma adolescente, é de uma pessoa que precisa fazer crítica para escrever para o jornal, senão eu não recebo, eu não te pago. Há uma relutância. Nesse trabalho que eu faço à noite, eu já encontrei pessoas que se orgulham de nunca ter lido um livro. Pois é, eu queria abordar justamente isso. Nessa experiência que, como você disse, você faz à noite, que é um trabalho de divulgação de leitura, a tentativa de levar a leitura para as pessoas. De que maneira você faz isso? Eu comecei escrevendo folhetim, através de um experimentalismo, quando eu estava terminando a faculdade de letras, pintou uma oportunidade, eu trabalhava no jornal, eu escrevia crítica literária, dicas para vestibulando, né, essas coisas. E, de repente, surgiu a oportunidade de escrever folhetim no jornal para resgatar aquela velha fórmula. Também como fazia os nossos clássicos, Machado de Assis, José de Alencar, né, na verdade, a literatura, ela exige uma vitrine. E o jornal e o folhetim é a estratégia mais antiga de vitrine para o escritor, né. Então, quando eu comecei a mexer com os folhetins, eu comecei escrevendo os folhetins, eu fui pesquisando também, e fui vendo que, de uma forma ou de outra, Brasília, hoje, é como se fosse França na época dos cafés, né. No final, na virada do século XIX para o século XX, onde começam a surgir vários cafés, as pessoas se reúnem nos cafés, ali é um ambiente de leitura propício. E aí, como Brasília tem muito café, eu comecei a fazer essa experiência, de ir nos cafés e oferecer os livros, mas também falar em nome de todo um grupo, de uma literatura, dos meus amigos, que são de Brasília, que escrevem. O leitor, ele quer ler um folhetim. E o autor brasileiro, ele, por conta da academia, da coisa e tal, ele vai para o experimentalismo. E aí, aí, se desencontra entre leitor e autor. Então, eu acho que também tem aí a ver um pouco dessa coisa do... da preparação mesmo. Nós não somos formados na escola. Quando eu vou vender livro, as pessoas estranham. Ah, eu pensei que fosse um filme. Aí, eu digo, não. A campanha é justamente isso. Em vez de assistir um filme pirata, lê um livro legal dos autores da cidade. Por quê? Porque, como professor de literatura, o que eu observo é que o nosso jovem brasileiro, ele só lê no período do pré-vestibular, quando ele é obrigado para entrar na UNB. Aí, ele, pá, lê aquilo ali, vai no Google, pega o resumo, faz a prova do vestibular, passa. Só que, na verdade, essa pessoa está fazendo leitura dos best-sellers do leste europeu, com histórias de crepúsculo, com histórias de neve. No Brasil, não neva. No Brasil, não neva. No Brasil, não tem vampiro. Vampiro não é da nossa tradição, não é da nossa cultura. Nossa cultura é boitatá, é saci-pererê, entendeu? E isso daí faz parte do grande movimento que está acontecendo hoje, porque hoje quem mata a literatura nacional é o silêncio. É o silêncio do autor. Aí, junto a isso, uma série de outras coisas. Muita gente quer escrever o livro e quer ser só o intelectual, não quer ir atrás do leitor. Por quê? Porque se o cara vender o livro, ele vai perder em prestígio. Prestígio? Quem vive de prestígio no Brasil é a Nestlé. O autor está na hora de levantar a manga, e ir atrás do leitor, sim. Não é dizer eu sou escritor, não é dizer eu sou escritor porque eu fiz o meu público. Eu fui lá e eu fui atrás do meu público. Ele tem que saber para quem ele escreve. Para quem ele escreve. E também incentivar essa leitura. Porque o que rola é essa alienação. Isso tudo faz parte do processo de desnacionalização da literatura. A globalização chegou e está desmistificando tudo. No Brasil, nós não temos mais nem sequer editoras nacionais. Todas já foram praticamente incorporadas pelo capital estrangeiro. E aí vem, aí diz, ah, o brasileiro não lê. Não lê autores locais, porque não investem neles. Não tem mídia voltada para eles. Mas para os bestsellers, o Brasil é um mercado maravilhoso. 200 milhões de habitantes. Aliás, eu vou citar alguns dos livros de autoria do Marco Paulo, como, por exemplo, o Cinza da Solidão, que é um romance na terceira edição, já publicado em 2007, pela primeira vez. Isso. O Amor de Mariano, que é um conto que, inclusive, foi premiado na mostra Carlos Drummond de Andrade, promovida pela União Nacional dos Estudantes, e que tem uma relação até com essa questão do folhetim, mas eu gostaria de citar ainda, o Falando de Literatura. Esse eu vou mostrar aqui para os nossos telespectadores, que é um trabalho um pouco diferente no sentido literário, porque ele, literalmente, é uma fala sobre literatura. Não é ficção. O Marco Paulo fez entrevistas com diversos autores nacionais e que se transformaram nesse livro. E aí, o ponto que eu queria chegar era exatamente esse. É o único livro que nós temos hoje aqui para mostrar, porque todos os outros, as tiragens foram esgotadas. E foi justamente nessa procura, nesse trabalho de bar em bar, digamos assim, que você, inclusive, vendeu todos os livros e está na expectativa de novas tiragens, novas edições. É, na verdade, o livro também está à venda no Brasil inteiro, tem um distribuidor em São Paulo, muito bom. Mas ele vende mesmo, é com esse meu trabalho que eu faço, porque eu não tenho grana para fazer propaganda em mídia, né? Às vezes eu até brinco, as pessoas perguntam, poxa, mas Marco Polo, um nome tão bonito, mas por que você abreviou? Eu digo, não, porque como o meu livro está à venda nacionalmente, assim, M.P. Eichel, fica mais fácil de vender como se fosse um autor de best-seller numa livraria de aeroporto, que o cara está mais apressado, vai lá, pega o primeiro, né? E é uma tentativa de poder chegar nesse público, nesse mercado, que é o grande mercado nacional. Brincando com o P, passos, posso, pelo poder de pura poesia, pedir por paz. Paz. Marco Polo, nesse contexto todo, quais os autores que você recomendaria para nossos telespectadores? Quais os autores dos quais você bebe na fonte? Ah, eu fui muito influenciado pelo Hemingway, né? Aí, para quem gosta de desafio, Biblioteca Anarquista, ir atrás dos autores anarquistas, que é muita polêmica e tem uma visão de mundo muito boa, como Kropotkin, né? O próprio Tolstói, com o anarquismo cristão. E os autores nacionais, nós temos aí o Rubem Fonseca, que é fantástico, né? Tem o Dauto Trevisan, o Leminski, a minha paixão, o Leminski escreve bem demais. Paulo Leminski, filho, nasceu em Curitiba no dia 24 de agosto de 1944. Foi escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor. Mestiço de pai polonês com mãe negra, Leminski, desde muito cedo, inventou um jeito próprio de escrever poesia, preferindo poemas breves, muitas vezes fazendo raicais, trocadilhos ou brincando com ditados franceses. Foi letrista e músico e fez parceria com o Caetano Veloso. Teve poemas e textos publicados em diversas revistas. Além de poeta e prosista, Leminski era também tradutor e faixa preta de judô. Leitura é o que não falta, como você me disse, né? É, a leitura ainda é a maneira mais barata, eficaz e prática de se qualificar uma população, um povo, uma comunidade. Marco Polo, queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Boa sorte com a literatura e com essa atividade de divulgação, de busca do leitor aonde ele está. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, eu que agradeço. E o nosso programa Iluminuras de hoje não acabou. Daqui a pouquinho, estamos de volta logo depois do intervalo. Eu converso com uma verdadeira testemunha da história literária e da própria história da capital federal. Eu converso com a Dirson Vasconcelos. Daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Estamos de volta com o nosso programa Iluminuras de hoje. Ele veio para a região da capital federal ainda na década de 50 para cobrir pelo Correio do Povo de Recife a primeira missa celebrada no que seria a capital federal. Desde então, ele vem acompanhando toda a epopeia da construção de Brasília até os dias de hoje. Eu converso agora com a Dirson Vasconcelos, a quem eu agradeço muito a presença aqui na biblioteca do TRT da décima região. E começo falando a respeito desta formação múltipla que foi característica ao longo desse acompanhamento da epopeia de Brasília porque cursou história, direito, jornalismo e administração. Isso possibilitou ter uma visão dos diferentes aspectos que caracterizam essa capital que foi construída exatamente sobre esse signo que tinha a finalidade de ser a capital de todos os brasileiros das mais diversas origens, do ponto de vista geográfico, do ponto de vista social. Isso foi o que lhe instigou a ter essa formação múltipla, podemos dizer assim? Exato, Carlos Cunha. Primeiro, eu quero dizer da minha satisfação em estar na TV Justiça porque eu estou sempre a observar, a ouvir a programação. Acho uma programação maravilhosa. Eu a destaco, acompanho atentamente. Quanto a essa parte minha particular, tudo o que eu estudei, tudo o que eu fiz na minha vida em busca do aperfeiçoamento foi tudo para eu ser um jornalista melhor. Porque na minha vida o que eu tenho sido mesmo é repórter. Se eu fiz direito, se eu fiz administração, se eu fiz história, é para que eu tivesse uma segurança maior como repórter. Ora, o repórter é o que conta a história. Então, quando eu fiz história, eu já estava evoluindo para os textos literários, os textos de história. Porque a gente não pode fazer nada sem ter um conhecimento científico. Então, como repórter, eu me apaixonei por Brasília desde a primeira hora. Deus me predestinou para estar aqui, porque realmente é uma obra de predestinação para o Brasil. Um brasileiro predestinado foi convocado pela espiritualidade para realizar essa grande obra do Brasil, que foi Brasília, que é o presidente Juscelino Kubitschek. Construiu uma cidade, uma capital em três anos, num deserto, num lugar ermo, como era esse daqui. Sou para uma pessoa muito predestinada e bastante iluminada pela providência divina. E dentro desses estudos de passado de Brasília, eu pude, assim, chegar a conclusões muito lógicas, muito clarividentes, sobre o futuro de Brasília. Eu costumo dizer, e sou convicto disso, que apesar desses dois séculos de história tão rica de Brasília, Brasília tem mais futuro do que passado. Então, e o futuro, estamos começando a viver neste presente do terceiro milênio. Antes da construção de Brasília, quando Israel Pinheiro foi locar o Palácio da Alvorada, isso em 56, poucos dias depois da vinda pela primeira vez aqui do Juscelino, não existia nada, porque Brasília começou mesmo em 3 de maio de 57, com a primeira missa, que foi o batismo, início das obras. Então, ele, numa clara evidência, ele quando escolhe ali, aquele local onde hoje está o Palácio da Alvorada, foi ali que eles escolheram, ele olhou para o alto e viu um morro. É o morro onde está hoje a Hermida. Ele pensou em ter ali uma imagem de Dom Bosco, que profetizou Brasília, e consultou a Sayão e a Niemeyer que estavam com ele, se seria possível construir ali uma capelinha, né? Aí, o Sayão, que era muito disposto, disse, não, é possível. Em dezembro de 56, já estava pronta a capelinha lá, que é a Hermida de Dom Bosco. Professor, o senhor, tu justamente tem acompanhado todos esses anos, 53 anos da história de Brasília, a partir da construção, a partir da inauguração nessa fase, considerando até essa riqueza da capital federal, até sob o ponto de vista místico e religioso. E mais um detalhe que eu vou acrescentar também, são mais de três dezenas de livros de sua publicação sobre Brasília, sendo que alguns são considerados destaque, porque têm aspectos extremamente didáticos, são reconhecidos como livros didáticos. Toda essa história tão rica, sob todos esses aspectos, Brasília não daria mais literatura, e não teria mais histórias a serem contadas nesse futuro que o senhor descreve? Sim, é um manancial. Porque se você analisar toda a história, todo o passado de Brasília, a partir de Tiradentes, imagine só, que fato marcante. O marte do país, o marte cívico, a figura cívica do país, que grandiosa que é Tiradentes. Morreu pela pátria e pela independência. Ele também desejava que o Brasil, sendo independente, tivesse sua capital no interior. O Hipólito da Costa, que fundou o primeiro jornal do Brasil, o Correio Brasileiro, em Londres, para defender a independência do Brasil. A mesma linha do Tiradentes. Mas, junto a isso, que a independência ocorresse, e o Brasil transferisse a sua capital para o interior. Aí, já começa ele a pensar nessa região do Planalto Central. E outros que vieram, o patriarca da independência do Brasil, o Zé Bonifácio, extraordinário, em 1820 e pouco, no início do Brasil Império, defendia ardorosamente essa ideia de transferência da capital. E, curiosamente, curiosamente, ele tanto era entusiasmado com essa ideia, que chegou até a indicar um nome para essa cidade em 1823. E, pasmem, o nome que ele escolheu foi Brasília. Foi o primeiro a pensar. Outros também, olha, a clara evidência, o Van Hagen, o primeiro grande historiador do Brasil, autor da história geral do Brasil, de 1850, ele já defendia também isso, e até fixava que esta cidade, que seria a futura capital, ela ficasse entre os paralelos 15 e 20. Ora, e até tinha a visão, uma visão fantástica, cósmica, de que a cidade, para ser a capital do Brasil, fosse nesta precisa região onde está Brasília. Inclusive, acrescenta que perto desse tempo houve o sonho profeta de Dom Bosco, achando que entre os paralelos 15 e 20, ele fazia uma viagem nesta região, entre os paralelos 15, acompanhado de um jovem de beleza irradiante, que é anjo, é um iluminado, ele definiu com aquele jovem que ali, entre os paralelos 15 e 20, haveria de nascer uma nova civilização. Uma nova civilização à beira de uma cidade que se formava ao lado de um lago. O Brasil nem tinha lago. E essa civilização, o sonho é de 1783, seria três gerações após, cada geração de 60 anos, segundo o jovem, e começa esta geração de formação da nova civilização em 2003. Portanto, este terceiro milênio é muito marcante. Os 40 primeiros anos é muito marcante para a formação dessa nova civilização. E o presidente Juscelino Kubitschek, dois meses anos de falecer, ele me disse na revista Manchete, quando eu falava dessas coisas, a Dirson, Brasília será a capital do terceiro milênio. Viva e verá. Uma civilização de paz, de igualdade de direitos, de fraternidade, de justiça social, de amor entre as pessoas, de homens e mulheres felizes. É o momento dessa população jovem que estuda, faz concursos, ler essa literatura que é disponível, conhecer a história de Brasília, isso é importante? Eu gostaria imensamente, imensamente, porque é só conhecendo o que se ama. Ora, eu percebo que há uma tendência magnética de todos que moram em Brasília amá-la. A história de Brasília não se restringe aos últimos 53 anos desde a inauguração. Já no final do século XIX já temos a primeira referência a um texto legal que fala da transferência da capital. É uma história também em resgate, é uma história também que se acompanha sobre a história legal da formação de Brasília desde essa Constituição, salvo engano, de 1891? A história de Brasília é toda amparada pela legalidade e pela constitucionalidade. O primeiro marco foi o nosso primeiro momento republicano. quando foi se fazer a primeira Constituição em 1889, o Rui Barbosa foi quem redigiu uma Constituição provisória e ele já incluiu isso atendendo ao marechal Deodoro da Fonseca e o artigo terceiro da nossa primeira Constituição dizia assim fica pertencendo à União uma área de 14.400 quilômetros no planalto central do Brasil para nele se fixar o território para a construção da capital federal. E a partir daí o governo seguinte ao Deodoro o Floriano no Peixoto mandou uma comissão para estudar já o local. Depois duas outras Constituições a de 34 e a de 46 referendaram o pensamento da primeira Constituição e ao final a própria lei fixando a mudança da capital a construção de Brasília é uma lei do Congresso Nacional promulgada pelo Presidente da República a lei 2874 que foi que permitiu Brasília da forma mais perfeita para que fosse construída e que fosse edificada. E aqui nasceu uma civilização um encontro de brasileiros do norte do sul do leste do oeste tudo viemos para cá e aqui geramos um novo homem o homem síntese do Brasil que são esses rapazes essas moças essa juventude que é uma integração nacional vieram os costumes de todos esses lugares então eu costumo até chamar dessa juventude que eu tenho grande esperança de um homem síntese do Brasil uma miscigenação sociologicamente perfeita. Vamos continuar construindo esta história. Professor Adilson Vasconcelos muito obrigado pela sua participação no nosso programa Iluminuras de hoje boa sorte na continuidade do seu trabalho em relação à literatura em relação ao direito em relação à história em relação a ser uma testemunha a respeito da epopeia da capital federal brasileira muito obrigado pela participação. Obrigado. e o nosso programa Iluminuras de hoje vai ficando por aqui se você quiser assistir a esta edição novamente ou outros programas inclusive da TV Justiça basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br obrigado pela companhia tchau e o nosso programa de chuva até a próxima. Tchau, tchau.